Olá, tudo bem? O curso de Excel traz hoje o assunto Expressões Numéricas Matemáticas. Eu resolvi essa mesma questão do curso de Matemática e agora vou resolvê-la no Excel. Bem, eu tenho aqui uma expressão numérica, né? Eu tenho 3 que multiplica, abre chaves, 4 que multiplica, abre parênteses, 2 menos 7, fecha parênteses, menos 11, menos 2, que multiplica, abre colchetes, 3 que multiplica, abre parênteses, menos 5, menos 1, fecha parênteses, fecha colchetes e fecha chaves. Em primeiro lugar, é muito importante que a gente não se confunda aqui com a notação matemática vigente nessa questão. Como resolvê-la no Excel? Então nós temos, de antemão, passar aqui alguns conceitos de revisão. Em primeiro lugar, o seguinte. Esse símbolo aqui, isso aqui seria, abre e fecha parênteses, né? Então seria parênteses, certo? Este outro aqui, abre e fecha colchetes. Então colchetes, certo? E esse outro aqui seria, abre e fecha chaves. Na aula do curso de matemática, é muito importante essa ordem, certo? Porque, em primeiro lugar, a gente resolve parênteses, que está dentro de parênteses, depois o que está dentro de colchetes, depois o que está dentro de chaves. Perfeito? Agora aqui no Excel, a gente vai verificar como ele se comporta, né? Vamos aqui com um exemplo prático. Vamos supor que eu quero fazer aqui um cálculo no Excel. Da seguinte forma. Eu quero, olha bem aqui. Igual, por exemplo, a 4 mais 5, certo? Dá 9. Mas se por um acaso eu fizesse assim, antes do 4 aqui, eu colocasse, abre parênteses, depois eu colocasse, fecha parênteses. Olha bem. Deu o mesmo nome. Então vamos fazer essa operação assim, ó. Igual. Abre colchetes. 4 mais 5. Fecha colchetes. Fecha colchetes, certo? Enter. Olha, o Excel diz, o nome inserido não é válido. Os possíveis. O nome não começa com a letra ou sublinhado. O nome com um espaço ou outros caracteres inválidos. O nome está em conflito com o nome interno do Excel, ou o nome que injeta a parte de trabalho. Perfeito. Então, vamos supor que eu vá substituir aqui pelo abre chaves e fecha chaves, certo? Deu o mesmo resultado. Ele não conseguiu entender e colocou a mensagem com a fórmula digitada contém o erro. Perfeito? Então, a partir daqui, a gente observa que o Excel não entende. Seria exatamente na linguagem matemática, colchetes e chaves. Então, o que é que a gente faz? O Excel faz o seguinte. Você, em lugar de colocar colchetes, coloca parênteses. Então, tudo que tem aqui dentro dessa expressão matemática, eu resolvi lá no que tem matemática, você substitui todas elas pelo próprio parênteses. Onde for parênteses, já é parênteses. Onde for colchete, coloca parênteses. Onde for chaves, evidentemente, abre e fecha. Tem que obedecer essa ordem, senão dá errado. A expressão que eu trouxe lá, eu coloquei aqui esse símbolo vermelho, que é o de vezes, porque no enunciado original não existe esse símbolo vermelho. Só para indicar que quando não tem nada, é o símbolo de vezes. Vamos agora, então, resolver essa questão com os comandos do Excel, passo a passo. Perfeito? Então, vamos lá. Olha. Eu coloco o igual, o 3, vezes. O símbolo de vezes no Excel é o shift e esse aqui, asterisco. Então, como esse primeiro aqui abre chaves, então eu coloco parênteses, shift, abre parênteses. 4, agora vezes de novo, abre parênteses, fecha bem a sequência, 2, menos 7, 2, menos 7, fecha parênteses, menos 11, menos 2, agora o vezes, né? Vezes, vamos acompanhando a sequência. Abre parênteses, porque não posso botar colchete, 3, vezes, abre parênteses, menos 5, menos 1, aí fecha o colchete, aí tem 1, fecha o colchete fechando, então eu vou fechar parênteses, porque equivale a isso, né? Como eu disse anteriormente, e fecha chaves é o fecha colchete. Para observar, a gente tem que contar o que tiver, abre parênteses. O somatório deles tem que ser igual ao somatório do fecha parênteses, né? Por exemplo, abrindo parênteses, eu tenho 1, 2, 3, 4, né? E fechando parênteses, 1, 2, 3 e 4. Aparentemente está correto. Vamos dar um ENTER. Deu 15. É a resposta procurada, exatamente o número 15. Portanto, pessoal, era uma dica que tínhamos para hoje. Continue a avaliar nosso canal, a gostar de nosso canal, e a se inscrever nele, principalmente. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí